Aplausos Boa noite a todas e a todos. Banheiro de Governo, Álvaro Santos, coordena a política de TI do Estado da Bahia. Excelentíssimo senhor senador, ministro Helo Costa, trago o abraço do governador Jacques Wagner. Em seu nome também cumprimento todas as autoridades governamentais nesta mesa. Doutor Zé Pauletti, amigo, em seu nome cumprimento todos, a família Telebrasil também é presidente da mesa. O governador Jacques Wagner, por compromissos outros, não pôde estar aqui e nos pediu que lhes trouxessem as boas-vindas à Bahia e lhes dissesse do apreço, renovasse o apreço que eles têm pelos senhores. Ano passado esteve aqui e fiquei contente ao doutor Pauletti nos informar que aquele desafio que ele lançou aqui contribuiu para toda a discussão a nível dos associados da Telebrasil e do governo federal e que resulta agora nesse grande projeto de banda larga nas nossas escolas públicas do Brasil. Ficamos muito contentes porque, de fato, foi um desafio mais modesto que o governador lançou aqui de levarmos tecnologia de informação para alguns municípios de baixo DH do interior da Bahia e que o doutor Pauletti nos disse que essa perspectiva ainda está viva. Mas, senhores e senhoras, a Bahia, apesar de ainda se encontrar num momento ainda de, por conta da sua história de dificuldades, nós ainda somos, segundo o IBGE, o vigésimo Estado da Federação de Inclusão Digital, senhor ministro. Diz o IBGE que apenas 13% dos baianos têm acesso à internet. Mas, apesar disso, há uma vontade expressa do governo da Bahia, claro, contando com a participação ativa e efetiva das empresas, de mudar esta realidade. No ano passado, já tivemos alguns indicadores de mudança desse quadro, com desembarque na Bahia de muitas empresas, desde outros setores, e do aumento da participação da Bahia no faturamento no setor TI. O governo da Bahia está decidido em reverter esse quadro com várias frentes de trabalho, constituiu uma assessoria de comunicação que cuida de toda a política de TI no Estado da Bahia. Semana passada, o governador assinou a ordem de serviço no nosso parque tecnológico, que certamente vai dar à Bahia, nos próximos anos, uma nova cara. O parque tecnológico da Bahia, indo do aeroporto para Salvador, para o centro da cidade, fica ali na paralela, uma área de mais de um milhão de metros quadrados, e vai trabalhar com três grandes áreas estratégicas. Há toda a área de energia e ambiente, e energia entendendo o sentido bem amplo, petróleo, gás, biocombustíveis, etanol, energia solar, etc. Saúde e biotecnologia, e a área de tecnologia da informação e da comunicação. Várias empresas estão celebrando protocolos de intenções conosco para que possam habitar o nosso parque tecnológico e dar à Bahia um novo quadro nesse campo. Temos, em negociação com o governo federal, projetos de implantação de cidades digitais em mais de 30 municípios. E com muita esperança de, brevemente, a gente, agora, com esse grande aporte de banda larga em todos os municípios, até 2010, certamente isso vai ser facilitado. A Bahia tem, nós costumamos dizer, que talvez o maior programa de inclusão digital público do Brasil. Nós temos hoje 364, nós chamamos de Centro Digital de Cidadania, que são inforcentos com computadores conectados à internet, e neste ano nós chegaremos a mais de 900 centros desses. Em todos os municípios da Bahia. Olha, hoje nós temos 500 mil usuários cadastrados e vamos chegar no final do ano com 1 milhão e 200 mil pessoas usando. São pessoas pobres, de baixa renda, que não têm como pagar a internet, pagar, comprar computadores, etc. Mas, senhoras e senhores, não vou me alongar a dizer da satisfação do governo da Bahia em tê-los outra vez aqui em Salvador com esse grande evento, que os senhores possam, não só aproveitar das atividades empresariais aqui, mas também possam aproveitar um pouco do que o Estado, a cidade de Salvador, que está aqui perto, possa oferecer. Tenham todos as boas-vindas, parabenizar a diretoria da Telebrasil, que neste momento está se despedindo, na pessoa do doutor Pauletti, Pauletti, e também cumprimentar e parabenizar a diretoria eleita e desejar-lhe profita o trabalho na pessoa do doutor Carlos Valente. Parabéns, uma boa noite.